Fala, fala, rapaziada. Bem-vindos a mais um vídeozão aí do canal. Se liga só, estamos aqui no CT da Max. João, até a próxima competição, o próximo fim de semana, né, irmão? Comi um pouquinho ontem, comi um pouquinho hoje. Bora. Eu perdi na sexta-feira, amanhã em jejum, menos de 28, tô com 96 agora. 18 anos, rapaziada. Subiu nesse final de semana no Arnold, levou o top 1 pra casa. Caralho. Eu me corri pra frente. Isso, só por conta da luz. Mano, pro céu. Você é louco, irmão. Pose clássico, por favor. Abdomenais e coxas. Muito bem, mano. Uh, barriguinha tá cheia. Dá pra perceber, não, me dá uma vez de coxa ali que tá um pouco cheia. Tá fibrando. Você é louco. É isso daí. Tá no meio do treino, né, mano? Treino de braço. Bom vizinho, né, mano? Aproveitar. Você aí, tô com a galera aqui, ó. Adreuzinho. Preparado pro treino de hoje? Bom. Estamos esperando quem que está atrasado. Ó, o Matheus tá atrasado aí, cara. Sempre tá atrasado. Eu tô desistindo, já. O cara... É, não tem que iniciar sem ele, né? Não, tem que iniciar sem ele, ele que sopa depois aí. E aí, mano? E aí, rapaziada. Tô indo com o João. E essa farda, mano? Onde é que você conseguiu, cara? Cara, a farda da Nação... Escaneia aqui atrás, mano. Olha, ó. Já se prepara aí pra escanear, rapaziada. Olha, ó. Pausa o vídeo e escaneia. Nação Maromba é a plataforma de ensino mais completo do mercado. Tá, você encontra mais de 100 aulas... Gravadas por mim. Gravadas por mim. E também uma comunidade com mais de 60 influenciadores. Estranhando muito conteúdo pra você. Então, galera... Escaneia, linkzão também na descrição. Aí, ó. Eu li ae, eu li ae, pai. É isso daí, rapaziada. Bora, esperar o matrimo, vamos iniciar o treinol. Escontrar lá em cima, alonga lá embaixo. Isso, briga, briga, briga. Vamos. Bora. Isso, vamos. Bora, irmão. Tô bom, iniciando aqui o treinão. Hoje eu não vou treinar, vou puxar o treino aqui do Dudu Fit, do Adriel aí. Ex-aluno aí do Team Icaro. Vai agora aquecendo com 30 quilos. 15 reps, warm-up. Vamos iniciar aqui com o supino inclinado. Pra dar ênfase no peitoral clavicular. Que é onde precisa bater mais. Depois a gente vai pra um outro exercício. Que vai ser pro feixe medial do peitoral. Com o perfil ascendente o próximo. Esse é descendente. Então, o ponto de maior torque vai ser na fase mais alongada. Já no outro, vai ser na fase mais encurtada. Se a gente consegue, conseguir estrear o máximo do peitoral. Perfeito, irmão. Quarentinha? É isso aí. Ficou leve, né? Ficou leve. Bora. Cuidado aqui, Admarque Titânio. Vamos. Subiu. Primeira vai. Vamos. É tua. Um. Isso, leve. Dois. Bora. Três. Isso. Quatro. Vamos. Bora. Cinco. Bora. Seis. Sobe. Bora, 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 bora. Vamos. Sete. Fechou. Fechou. Se tu insistisse, fechava, tá? Não, 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 não. Tá aqui, ó. Que nem o Jornal falou hoje. Fechou? Bora. Subiu. Sobe. Isso. Bora. Então, hein? Tocou, subiu. Tocou, subiu. Sozinho, vai. Tocou, subiu. Sozinho, vai. Tocou, subiu. Sozinho, vai. Vamos. Três. Bora, agora comigo. Vai. Vamos. Explode. Vamos. Mais. Bora. Quatro. Explica. Fechou. O Mártila subiu. Mártila subiu, rapaziada. Sumiu, sumiu, sumiu. Ah, boa rocha. Bora. Isso, vamos. Explica. Olha. Isso, melhor. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Deixa eu já. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eu sou o nosso elevado na esquerda. Eu sou o nosso elevado na esquerda. Tem o olho. Isso. Abrindo. Vamos. Um. Dois. Isso. Três. Um. Um. Dois. Isso. Três. Um monte de bloco. Um monte de bloco. Isso. Volta aí. Um. 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 Segura volta. Segura volta. Tu brigou. Mostrou. Aconselho desse. Hoje tu perdeu. É isso daí. A galera está indo embora aí. Deu a hora né. Adeus. Adeus aí. O mamute de 140kg. Mostra o horário cara. Até tiraram o cartaz dele. Depois que ele perdeu uns 40kg da virose. O cara tão vacilão pra caralho. E aí. Vai vazar? Vazando né. Tá na hora. Amanhã trabalhar. É isso daí. Tava lá né. No PCzinho. Cadê o PC? Cebos por aqui. Guardado já. Guardado já. Guardado já. Guardado já. Guardou o PC. Tava trampando aí ó. Os projetos né! Projetos eles trabalham. Exatamente. Eles ganham dinheiro levantando peso. Agora estão gravando. Exato. Fazendo programagem. Bora, vamos, easy, vamos, let's go, bora, vamos, dois, vamos, três, esmaiga, pisou, quatro, esmaiga, pisou, cinco, esmaiga, pisou, quatro, seis, 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 perra, vamos, mais uma, mais uma, porra o pé contra o chão, porra o pé contra o chão, vamos, isso, 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 Boa Uh, uh, tava perdendo o pé agora Bora, bora Tomou Vai, vai, só assim, vai Um, vamos, dois, esmaiga, vamos, três, bora, quatro, mais um bloco, vai Um, esmaiga, vamos, dois, esmaiga, vamos, três, bora, 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 vaga, vamos, quatro, 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 liga, vai, mais quatro, agora que tem, vai, onde ele tá? Um, dois, três Mantém aqui e insiste Fechou? Você ajuda, tá? Vamos Um, so, dois Bora, três Quatro, mais alto Cinco, mais alto Seis, bora Sete, vamos Oito, nove Busca nove Bora, vinte e seis, vinte e seis Um, so, dois Bora, três Vamos, quatro Bora, cinco, vai, mais quatro Um, vamos, dois Mais alto, três Vamos, quatro Boa Joga vinte Agora Joga vinte Joga vinte, vinte e dois Fazer vinte Faz um pouco mais Agora vai ficar sem problemas Faz corradão agora Fechou? Fechou Bora, 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 bora Vamos Vamos, um Isso, dois Vamos, três Vamos, quatro Vai, um Vamos, bora, dois Bora, três Bora, quatro Vai, começou agora Vai, um Isso, explode Dois Vamos, explode Três Mais uma em cima Quatro Mais 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 Bora, próximo Pegar o banquinho Pegar o banquinho E jogar pra cá O banquinho Cara, como as fibras do peito Elas são posicionadas Na diagonal Tá, elas vão só assim São posicionadas na diagonal Então a gente vai colocar o banco Leve dentro de um pouquinho pra trás Pra tu fazer justamente isso Isso, exato Esse é a favor das filhas Esse aqui é o melhor do aplicamento É o melhor do aplicamento É o melhor do aplicação Fechou, então, um pouquinho Espeitar Fechou, então Revei aqui, ó Fechou? Deixa eu passar aqui Quem se quer fazer tá leve, tá, mano? Fechou 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 Isso Reflip Fechou Fechou Bora Reflip 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 A Caramba Vou só vir, eu faço os f8 Mas, não tá perdendo Por que eu não faço esse tipo Os cEspro de id Note Se não Dá, tá Já Só que E o que eu faço era para sair de subir, não tem que ir de nada, mas não tem a marca, não tem que ir de nada, aí ele colocou um pé de cima para baixo, aí ele fez isso, ele vai ser um jornalista inovador, mas dá para fazer um braço, aí tu vai sentir um braço no caminho, aí se for fazer, tem que ficar revisando com a outra pessoa, um braço, então não é, muito bem. Mas também, a proposta é diferente, tá ligado, a proposta tem que fazer aqui, para você aprender, é que fica dentro, já trabalha muito, é interessante o exercício, a proposta já trabalha muito no curso fixo livre, supino red, subindo, 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 pinato livre, E a única coisa marca é o último dois, é, eu estou corrado, corrado, aí tudo mais inclinado, tipo, se tivesse no Smith, aí ele já está superando, assim a gente vai vir no Smith, daí já cai correto, depois já inclinado, A gente não tinha treinado, ah, a gente não vai vir aí, foi muito difícil para adaptar, porque o cotovelo, 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 a gente tem que ficar, tipo, mais aqui. Bora, isso é teu, hein, vamos, teu, bora, capricha, pissou, 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 tomou, pissou, bora, briga, mantenha o coragem, vamos, briga, empurra o pé contra o chão, vamos, ativa o glúteo, pô, briga, 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 boa, fechou. Eu acho que a gente insiste mais, tá ligado? Olha só, olha só, olha só, o silo, tipo, empurra, 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 é isso, tu vai empurrar aqui, ó, a força que tu faz no teu, 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 com o canhar, tu tem que se direcionar pro teu trapézio, tá ligado? Isso, aí, ó, tá ligado? Tu vai encontrar o glúteo também, porque o glúteo vai ajudar pra empurrar melhor, e tu, por isso que muita gente gosta de uma regata peito, tá ligado? Você dorme em ti e não vai desresar no banco. Ah, pode nem querer. Entendeu? Depende muito de pessoa que é pessoa, tipo, eu as estrelas de pra dizer que ninguém sabe. Não, pra mim, tipo... Mas eu consigo dar uma ativação boa, com a base meio par, que eu tenho uma consciência de ventilador? Seis. E tipo de jogador? Um. Bora. Dois. E... Vão! Três. Tomou. Quatro. Isso. Bora! Cinco. Briga. Bora. Seis. Tomou. Bora. Sete. Briga, 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 briga. Vamos, vamos, vamos Bora, irmão Bora, bora Concentra aí, concentra Último exercício, sei que está cansado Sei que está cansado, mas bora Concentra aí, capricha, tirou Caprizou, bora Um, briga Tomou, dois Bora, tomou Três, vamos Bora, quatro Briga, briga Mais, 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 mais Um, subiu Vamos, dois, subiu Vamos, briga Briga Caralho, pesou A percepção de 20 reais Tampou com ela Eu também não conheço essa máquina, tá ligado? Não, não, não Vou botar na neve Sim, para a frente, você vai Colocou mais peso Neste Tá ligado? Sim 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 Bora Tem alguém Vamos, bora Briga, explodiu, isso Bora Dois Vamos Três Vamos Agora, quatro Zero Vai Vamos Um Até quatro Vai Dois Bora Briga Vamos Três Vamos, briga Briga Soca Segura Pudiu Velocidade 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 Briga 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 Então, bom rapaziada A gente iniciou ali O treino Com o supino inclinado Em 30 graus Para dar ênfase ali Na porção clavicular Do peitoral Com o perfil ali De ascendente Com o torque maior Na fase mais alongada Depois a gente veio aqui Para o supino na máquina Onde a gente vai trabalhar mais O feixe medial inferior Do peitoral Com o perfil ascendente Então, pico de torque Na porção encurtada Depois disso A gente foi para a elevação lateral Para dar um descanso Do peitoral Que é um perfil ascendente Então, pico de torque Aqui em 90 graus Paralelo ao solo Também Todas a gente fez Três séries válidas Perfeito Depois a gente foi ali No crossover Na máquina Com o banco Para fazer mais estabilidade Para buscar mais O peitoral aqui Clavicular E aí, nesses dois exercícios A gente descansou o tríceps E aí, foi fechar Uns movimentos Onde o tríceps já vai estar Um pouco mais descansado Com o perfil Descendente Então, pico de torque Aqui na porção Alongada do movimento Então, diferente Da elevação lateral Então, a gente busca Perfis diferentes E também Estilo diferentes Aí E é isso Meia-noite Meia-noite Aos guris Aos guris É isso daí, rapaziada Treino finalizado Meia-noite Pós-evento do Arnold Meia-noite Poucas horas de sono Cansaço extremo É isso Pelo menos Deu para dar um bom estímulo Deu para dar um estímulo Foi um bom treino Foi um bom treino Também Só que tu não estava Com tanta energia Nem tudo também Marinha-noite Eu estava com energia Energia zero Para os dois Energia da Crição de conteúdo Só Exato Tamo junto Rapaziada Não esquece de se inscrever no canal Deixar o like Comentar E ativar o sininho Tamo junto Amém